Já conheço tua atitude, não vem me criticar Cê sabe como eu faço, tô falando pra atacar Meu mano, na real, no ataque eu não imploro Já que você que é um arqueiro, pega as flechas de abogo Me jorou pelo casto, pra entender o sentido E o que eu trago pra mim é minha vida O que você, mano, traz contigo Se não for a verdade pra mim, cê tá mentindo Eu não mento nem conto com a sorte Sou a profecia, eu te trago a morte Tá ligado que é profundo corte Por isso cê sabe, mano, que agora eu te juro e é tipo morse Mano, o que me ataque é essa ventania Esse mal tempo tá sendo bem pior do que tudo Então se você quer ser MC, aprenda a ser MC Não é MC, Nutella ou um pouco do Dacatu Tu é a morte, o ódio te consome Eu fui até o inferno e fiz amizade com a fome Sua atitude é muito pouco e não tem chance de ganhar E se é batalho, mano, eu vou te representar Ah, tem que não, eu já perdoei Se sentar com o seu vento e o inferno comi o pão que eu amassei Pega a visão que agora eu sou senseiro E agora meu mano, não venha pra ser as críticas que eu já sei Ah, mano, tu vê se é mais tempo que andar de bicicleta Eu fico morto, só vou comer coisa de dieta Idiota, presta prisão, eu fui no inferno E fazer o meu paixão Aí eu arranco o teu pescoço Ficou tanto tempo na dieta que vou ter outro desenho sendo puro moço Eu pego a tarde, já que esse é o esforço E eu me esforço pra te mostrar, mano, que você não tem um esforço Osso, osso, essa voz me chamando lá do fundo desse coço Osso, osso, cê nunca que vai cortar no meu pescoço Tão chamando, então olha que cê que para Eles tão chamando, não são você, mas só que o chão é Samara Então vai se encontrar lá, velha vara Cê tá ligado, mano, cê tá vindo de um vaso, só tem essa área O bicho cê tá travando, mas não dá nada Cê tá ligado, fica de boca aberta Eu te batendo, dá tanta polêmica aqui na batalha, cidade alerta Cê tá ligado que agora, mano, eu te queimo, sou tipo sol E você sendo ligado, mano, que você derriscar e ficar lá no anzol Mas você é de mundo, eu escuto tudo O mistério cê não vai resolver Mas nessa sessão, cê tá ligado que eu tipo uma esponja do conhecimento que eu vim absorver E eu não passo pra você, que cê tá ligado, mano, que não tem raio que absorva E aí, parceiro na moral, minha bosta Tô indo ao futebol bosta Tá bom, tchau, notícia nova, barra velha Eu dou trocadilho, não, você não pega Atitude pra fazer, mano É, você vem, mas você nega Eu tô aqui, a minha, tô fazendo rap Só que aí, cê não consegue Cê tem que explicar o que você faz Mas aí, cê dá 50 reais Então, hoje em dia Eu tô me contradizendo, você nem acabou o verso que ia fazer Por isso que agora é ética, xadrez, é cheque, mate, pra dar pra crescer Cê tá ligado que agora, tudo que em você almeja é a fama Por isso, tá ligado que se troca, trefe, bombando, eu tô com o papelinho, manda lá Ah, tem que explicar o que eu fiz, eu não sei Só que essa é a sombra que eu tenho, eu sei, eu sei, eu sei Continua pra gente, mas eu não tolero, só que eu não tolero Só que a tua tolerância, pra mim, tudo foi zero Sempre foi zero, mas ainda assim, nada me pede Eu não quero ser rei, sou bom, eu demais, minha coroa é de dread Cê tá ligado que agora, tipo, eu não tolero, postura é de nerd Porque cê tá ligado, mano, que eu já falei agora Eu tô em campo do ataque, nada me pede Sua postura, sua coroa é de dread Tuas palavras não somam, aí os planéis que tu escreveu-se com o caps lock Mano, eu tô com o caps, só que pra mim você é lock Tudo que eu faço não veste, mano, só que eu nunca absorvo Pega lá, que eu ouro de valor, escreveu-se com o caps lock Eu arranco a tua cabeça, absorvo o poder, eu sou rock, naroc Chega a referência impedida, cê tem que aprender Sinta pelo menos o negro, aí cê vai ver o que é que tudo se desenvolve Mano, cê não consegue, o bicho até trocou, mas tua rima é mais falsa E todo esse tipo de traseiro é caô Nada a ver, mano, agora eu vou te provar que eu causo tua dor Eu não vou precisar citar nada, eu vou ter meu nome pra mim pôr Então pega a visão que é assim que nós criamos a relatividade É tipo de ângua como eu disse, na música você não entende a importância da representatividade Então eu não passei dor, mas não teve kit Não vou nem pra mim pôr, só que eu que lhe é apenas atitude Mano, não só o que eu faço, é a vida que eu levo A tua atitude não passa de zero E se é a de mim, tu sabe o ano que vem E se é a de mim, tu sabe o que eu faço, é a vida que eu faço E se é a de mim, tu sabe o que eu faço, é a vida que eu faço